Música 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 E a sala, e a sala, e a sala, e o nosso salite, Pagucho laka, e o nosso salite, Na kosoca o api, e a yana ae. E a inazase na yoe, E a yesu na kendê ko api, E a yesu yolizi ba na gaye, E a yesu yolizi ba na gaye, E a yana a gaye, E a yana a gaye, E a yesu masie, Na koma kolala na kimya, Na koma kopema na kimya, Na chela se yonde. Na kizi-Dal Are you one more than you need at the gym ? Il faut si sec start-up... E n or u welle ba na kimya... Vamos, mamãe! Deixa-me chater, em Crete. O que você tem uma foto? Ei! O que? Você pode falar sobre esse negócio? Você vai fazer isso aqui? Você vai fazer isso aqui. A gente vai fazer isso aqui. Não tem problema. A gente vai fazer uma foto com um pouco de 1000 euros. É isso aí. Isso é legal. Olha o que vem aqui. A gente tem um problema. Não é o problema. Não é o problema. Olha o telefone. Cláss! Eu vou te suiter. Eu vou te dar uma coisa para você. Não é só um minuto. Você tem uma marcha. É muito bom. Você tem uma vida. Você vai fazer uma foto sobre a menina Maxime. Eu queria te dizer que... você se chama Sima For. Obrigado. Você me olha com um cara de cara. É como se você fosse um ignorado. Est-ce que tu peux aller bon ? Est-ce que tu peux aller bon ? On t'appelle comment déjà parce que moi c'est Grasse et toi ? Luna Tu as un joli prénom tu sais Merci En réalité, on va te informar Tu me souviens que tu avais joué encore Mais Mais Excusez-moi En réalité, on va te informar J'ai arrêté directement ce que j'étais en train de faire Je me suis dit je ne peux pas rater Cette belle occasion Car là tu veux dire quoi ? Je veux dire que tu m'as vraiment touché J'ai senti quelque chose que je n'ai jamais ressenti Pour une femme Tu peux me donner la chance De sortir avec moi J'ai mal parlé Attends, t'es sérieux là ou tu rigoles ? Ben je suis sérieux T'es sérieux ? Non, je te dis Je t'ai dit que tu n'as pas monté Tu sais que tu es audacieux Tu m'as bien regardé Regarde-moi Je t'ai bien regardé, voilà pourquoi je t'ai approché Ok, regarde-moi très bien Parce que j'ai l'impression que tu ne m'as pas bien regardé Regarde un peu comment je suis Tu t'es regardé, regarde comment t'es habillé Regarde ce que tu fais Est-ce que tu peux avoir une audace de m'approcher Pour me dire que tu as des sentiments pour moi ? Regarde-moi Est-ce que je mérite quelqu'un comme ça ? Franchement Regarde-moi bien Qu'est-ce qui te prend ? Comment tu as eu cette audace ? T'es sale, t'es insignifiant Regarde ce que tu fais Moi je suis d'une princesse Je viens d'une famille riche Mon père il a beaucoup d'argent Il a tout ce qu'il faut Et tu me penses que moi Peut-être que j'en suis Tu peux me mettre avec quelqu'un Tu penses que moi je peux faire ça ? Tu t'es regardé ? Ou est-ce que tu as essayé couragé ? Non, s'il te plaît, tais-toi Mais comment il peut oser ? Regarde-moi Comment tu peux oser ? Non, t'es trop sale pour moi T'es trop sale, t'es pas à mon niveau C'est quoi ça ? Oh mon Dieu Il m'a rabaissé, il m'a rabaissé Je ne le ferai pas Pourquoi tu veux me rabaissé à ton niveau ? Regarde-moi C'est quoi ça ? Comme tu ne veux pas, on fait partie Non, il n'aille pas alors C'est quoi ça ? 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 C'est tous pareils Bande de beaux Ok, on finit ici Pour la maman boussé au banan Lona Pourquoi tu as fait ça ? Pour ça surcomputer Lona Si tu as fait ma petite C'est parce que tu as fait ma mère Si tu as fait ma mère 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 Il faut que tu as fait ma mère J'aurai cette petite J'aurai cette petite A CIDADE NO BRASIL 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 Atrapartimos. Sua gordura ficada 300 anos você o uso uma g alargadora dela dela dela. Acum é por quê? Por quê? O quê? Você gritare que quer você fция implementada mais �ina. Se você Não estou no jeito, mas você não vai sair. Por que não te portes? Não te portes? Não vamos ouvir. Não tem problema. Agora a porta. Se você não é, ele vai te dar uma pausa. Você não vai sofrer. Não vai sofrer. Não vai sofrer. Não vai sofrer. Você não vai sofrer. Continua com a saúde. Como você está? Você está. Está na canaço. Que isso é só pra fazer isso? Não importa, mas é necessário. Não importa, não importa. Não importa, não importa. Sim, vamos lá, vamos lá. Vem, vamos lá. Vamos! Vamos lá! Vamos! Eu não consigo ver lá. Eu o que você parece comigo? Como você acha? Depois, se repede aqui é mal, você quer ti? O que é que é a quartier? Sabes, eu souviro que tá aqui, isso está a diriger. Não precisa fazer minha mãe! Você está aqui dizendo que você deve ter aسado? Você quer que faça isso. Bate se sustenta! Você está aqui? Bate se não, você continua! Você quer que eu vá se sustenta para você? Não! Neste-ce não, você sente que faça isso pode ficar bem. E não vai me fazer isso. Eu quero falar sobre. Fiz de esprit. Deixa eu ver se você acheter. Se torna, você não vai ficar em seu lugar. Você não vai ficar em esprit. Você responde a um pouco de acolismo que você faz isso. Eu não vou falar com isso. Niro, como é? Não depende. Você pode usar uma janvieria ou uma mayonnaise. Certo é muito para o art. Eu estou com todo o dia. Ah... Eu estou com certeza que... Quando você está com tudo! É um polivalente. É um polivalente, como é... Olha... Papá, eu fiz um problema com alguém que me faz. E o que você repete? Tu não tem nada. Tome! 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 Que isso é isso? Estou com uma amigua. Tome! 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 Você tem nada. Como maisonese. O que é isso é como a senha. Você está fazendo isso? Você vai estar com você. Você não quer a fechar isso. Você está comendo isso. Você quer dizer que eu estou com você. A espontácia. Você está com a fechou a fechou. Muito obrigado. Não sei se você, para que você esteja aqui. Para que você esteja aqui. Aqui você esteja aqui. Você não vai amar aqui! Você está na minha vida? É isso aí, aqui está! Deixa eu te ver a outra, cara! Deixa eu te ver a outra. . . . . Uma vez que você vai trocar 3 matches para o papo. Você... Olha o cinquante matches! Em 50 matches, eu vou conseguir que o Kipy tenha ganhado. Ah Jérémie, por que você não quer ir embora? Por que você não quer ir embora? Kipy, você tem que ir embora, você tem que ir embora. Você ganha, você tem que ir embora! Você não quer que o Kipy tenha! Você sabe que o Kipy tenha sido a competição do que o Kipy tenha que ir embora. Você vai ver que o Kipy tenha sido a vendedor. Eu conheço meu filho, ele tem muito de ver. O seu papel, você não vai me retirar. O Sr. Kouma, eu venho a fazer uma ordinação. Eu vou fazer uma solicitação para fazer uma... Para fazer uma empresa. Você não vai fazer uma companhia. Você não vai fazer isso. Papá... Papá... Você vai fazer essa minha casa. Por quê? Você vai fazer isso. Você vai fazer isso com o telefone. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você realmente é? Tá pessoal, você acha que você... Não é bem! Mas é muito bom alguém? Você sabe que você já viu aquela equipe de amanhã? Eu só tenho isso em amanhã. Não é isso! Você quer dizer que o Amhar não é do tipo de pincel! Ele é muito bom! Isso é bom! Compações, me deis que ele tivemos ont um diploma. Ele está bom em cima! Quando está com hancaçando o dinheiro. É bom uma fonte de fonte. Não, vamos lá em um palco, mas a um palco de Vandikuna, a um palco de SOSGANG, o seu palco de gestão... Você vai para vocês, que eu vou te dizer, como você vai falar sobre isso... O que você vai falar sobre isso? A ciência de元 benefícios... Os você vai falar sobre isso? Meniz Juevro! Você vai falar comigo, você vai falar com isso. Vamos lá, mas que você vai falar sobre isso! Vamos lá! Você vai falar sobre isso. E você vai falar sobre isso, quem foi? Você tem o Luka Moussa! Você tem a sua venda! Se você quer falar com a mim que eu veni, eu veni. Se você quer falar com a mim que eu veni! Se você quer que eu veni, eu veni! Você não vai me chamar. Você não vai me chamar como eu. Porque você não vai me encher. Uh, 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 uh. Mais se é tempo! Uh, 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 uh. Às vezes for tempo. Enfim, você é tipo de rapides? Enfim, você explica que o rapides, você não pode responder. Não pode responder. Vamos lá. Depois das uma risada. Querendo te dizer? Você é um fô, por aí. Agora eu tenho um Chefe. Saúde é? Como é, você deve ter um dia? Como é eu. Como é que você deve ter um dia? Estão um dia sabe que isso não é. –amor que isso eu porque –amora como você gostou –Il mesmo! Como πε, esse aqui é tranquilo que alla gente do que eu Ultimate. Como eu tenho certeza de isso acabou agora eu Estou tranquilo? Quem é não é? Quem é não é? Você tem como eu lhe disse Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Cê é uma coisa boa Isso é horas, eu estou lá E a mulher Então eu acho que eu tenho leção. Eu tenho leção. Não não, não não. Não, não não. Eu não digo isso. Eu não digo isso. Eu não digo isso. Agora eu faço isso. Você fez o quê? Quem é a minha amiga? Eu não. O que é você fez? Não, não. Eu não tive nada. Não, eu te dou um bom. Ei, mamãe, onde você vai fazer isso? Não, eu te dou 200 dólares. Eu te dou 200 dólares. Eu tenho uma oportunidade de ter uma oportunidade. Por que você vai fazer 200 dólares? Por que você vai fazer 200 dólares? Por que você vai fazer dinheiro que você vai fazer classe? Não. Mas eu não tenho 200 dólares em uma oportunidade de fazer 5 a 6 a 6. 5 a 6 a 14.5 reais. Não não não. Eu estou fazendo isso, mas eu não tenho de fazer isso. Não. Eu tenho 200 dólares. Isso é claro. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Eu não tenho 20 dólares na bolha. Eu tenho uma bolha por todos que eu vou fazer de uma bolha. Vai. Você vai fazer isso? Não, não é. Não, não é. Eu tenho muita coisa aqui. Eu tenho uma chance aqui. Serg, você não sabe isso? Você vê bem? Não é isso mesmo. Não é isso mesmo. Você não vai ter cribsagem. Você não vai ter cribsagem. Você não vai ter mais de 100$. Você não vai ter mais de 20 anos. Você não vai ter mais de 25$. Você não vai ter mais de 50$. Você não vai ter mais de 50$. Você não vai ter cribsagem. Você o seu rendu, você não vai ter mais de 50$. Você não vai ter mais de 50$. Isso. Quando você recebeu o nosso carca, na minha volta, está aqui. Você não vai ter mais nem de 9$. Você não vai ter mais de 30$. Você não pode ter mais de 50$. Olha que. Você é que vai mais que vai ficar com você? Você vai ficar com uma briga? Você vai ficar com uma briga? Tem duas semanas que você tem uma briga. Não dá o suficiente para sempre para o fogo. Você vai ficar com uma briga aqui. Não, não. Você não vai ficar com a briga. Você vai ficar com a briga. Você pode me dar uma coisa que não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu não vou falar isso. 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 Ah, tu que! Eu não vou falar isso. Presidente Samen Pembê. Molaí. Elegant. Bingo. Eu não vou falar isso. Eu não vou falar isso. Presidente Samen Pembê. Molaí. 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 Você vai falar isso. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não vou falar isso. 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 Presidente Samen Pembê. Molaí. 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 Tem ou não. Tem ou não. Tem. Tem buco. Tem esse problema. Tem essa posição. Tem que isolation você. Vale a conta. Nossa! Muito suaje İndaria! Melhor! Sa** você que leur kids? Para quê? Eu gosto de pessoaástica. Nossa, eu sou o melhor. Eu sou o que você quiser. Você pode querer fazer isso. Meu pai. Meu pai. Você pode querer fazer isso? É isso, é isso. Você vai falar. Você vai jogar. Eu vou fazer isso. Você pode querer fazer isso. Eu sou! Eu sou! Você está vestindo a sua mão. Mas como você está? Ei, eu acho que... Maman Luna Maman Luna Maman Luna Maman Luna Maman Luna Maman Luna Luna Você vai estar aqui! Você vai estar aqui Jumy, seu! Jumy, seu! Jumy, seu dança me bebe Eu tenho amigos que eles me fazem Jumy! Mame O que você faz ser like... E vai pra mim... Sempre 1, 4 anos... À não quente... À não quente... À não quente... E eu também... Maman Luna... Maman Luna... Teu um prazer na Tadã... Eu tenho um rogão... Você é uma vez... Irmão, você só dá uma boa, se mostrar pra você. Você não pode me enchercher, mas ela vai lá que seja Denizem mais você não pode ter mais uma grande focada. Mãe, você vai ver mais a minha irmã. Ela me pôde mais vai ficar tão focada pelo menos de você. Eu vou falar que Mãe, eu queria que você tenha saudades. Você nunca vai me ver se sentir mais você vai te ver se sentir bem. Não compreve a tanto tempo. A partir de quando você quer queira a tênhão de se sentir? Você quer queira a tênhão de cabelo, de se sentir com o basketball e te sentir com a barbara. Se você quer queira a tênhão de se sentir, é porque eu te amo. Você quer queira a tênhão de se sentir. Que você se chama amor? Se quer queira a tênhão de se sentir com o Kati, ele sabe porquê. É verdade! Se você cê que é o facturado, Ele é a uma pessoa que quer dizer que ela está fazendo um obvê, e a uma pessoa que quer dizer que ela está fazendo com que ela está fazendo. Isso é verdade! O que uma pessoa que quer dizer que ela está, você vê que ela está fazendo as uma pessoa Ela está trabalando para a sociedade. Se você quer dizer que ela está em água, Você que está falando, você vai falar sobre isso. Não é isso, não é isso. Mas eu não sei como ela. Se eu não me dizer, não sei como eu. Você vai estar aqui em casa. Você vai te perguntar. Olá, papas. Você quer fazer isso. Você quer combater a sua mãe. Eu vou te dizer assim. Você vai te refletir e ir para quem você. Mas isso é a gente a gente que vai poderá. Papá, você vai te refletir com tudo de mim. Você vai te refletir com tudo de mim. Você vai te refletir e sei que é ti? É você que vai me levar para o trabalho? Até que não faz! Noi, não faz. E que é isso? Você está no meu trabalho com a cara de pai. Você vai me levar para o trabalho. Ele não é. Ele não se sente que não se sente. O meu filho é meu avô. Sua família é meu amor. Na minha família é meu amor? Que isso é meu amor. Não foi meu amor. Se você é meu amor ou não é meu amor, Mas é muito mal! Você me fazia isso! Não, não. Como você está a me transformado? Estou bem! Você vai me rentar! Porque a mamãe não vai. Por favor, você vai se arrastrar. Você vai se arrastrar ao longo prazo? Você vai se arrastrar ao longo prazo, mas você vai se arrastrar. Você vai me arrastrar e sair daqui. Você vai se arrastrar bem, eu pego. Você vai? Mas você disse que o senhor Lugou, eu te mostro que o senhor Zalindê, por que você é isso? Você tem uma empresa que você é... Como você pode postular? Você vai ser candidato com a deputado de Nacion. Você vai estar em deputado de Nacion. Você é uma população da Simano, você vota? Você vai ser bem. Você vai ver que você já veio à Banana. Você vai ver que o pai foi... Você vai ver que o pai foi de pauvreté. Você diz que o pai é uma pobreza, não me diz o pai. Você vai lá, você vai lá. Você vai lá, você vai lá. Você vai lá, eu te dou a minha mãe. Você me desfile, você vai lá. Você vai lá, eu te dou a minha mãe. Você não pode me chamar? Você pode me chamar? Você pode me chamar? Eu não sei como ele tem demais. Você decide que você está em 300ml. Você pode beber uma gordura de fog. Em 100ml. Você pode beber uma gordura de fog. Você não vai comer. Você pode beber uma gordura de fog. Em 300ml. Em 300ml de fog. Você pode beber uma gordura de fog. Você pode beber. Se você gostou. Estou mostrando um futeu em sal. Olá, Gaei e abonê-la à mamãe. Vamos lá para ganhar. Olá. Tudo bem? Não me lembro de mim. Eu te conheço. Ok. Você foi Nona, não é? Como você vai? Sim, eu estou bem. Eu estou feliz de te ver agora. Isso foi passado na época. Sim, eu estou passando agora. Ok. Eu estou muito feliz de você. Eu estou feliz de você. Você quer o quê? Eu estou desculpando agora. Eu estou desculpando agora. Eu não me lembro de me aproximar. Eu acredito que eu estava mal feito. Eu realmente me lembro. Mas, o que eu estava contentei, você está realmente amostando agora. É verdade, você não me merece e eu não. Mas... Eu tenho a sensação que você está muito difícil. Tais-me. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu acho que é a língua francais. Eu acho que é uma língua. Eu sei. Ok. Eu não me lembro. 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 Então eu te deixe. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Vocês têm ent crossed. Eu não me lembro. Asawayi, você está te fazendo. Eu não me lembro. Você não me lembro. Mais eu não me lembro. Então eu ensino com você. Tranquilo, olha paraí. E aí. A próxima vez que tu me arrêtes De la cour de route Para me raconter tes bêtises Tu auras assis Tu connais mon père E a próxima vez que tu oses t'approcher de moi Para me raconter ce genre de bêtises Tu verras de quel bois je me chove Imbécile Dis-moi ça Arrête de juer aux avocates Arrête, je t'interdis Pêchou-a-fine o ticket boy Qu'est-ce que tu veux me faire? Qu'est-ce que tu veux me faire? Fais-toi Pite-le Je t'ai pas de problème On parle Tu t'escuses Tu es un peu poli Moi je t'ai pas Je t'ai pas de problème Moi je t'ai pas de problème Je t'ai pas de problème Je t'ai pas de problème Moi je t'ai pas de problème Moi je t'ai pas de problème Mais sinon tout va bien Oui c'est bon Mais toi tu veux mon frère Des fois sur la Valdina Je crois que c'est une gaffe midi Moi je t'ai pas de problème Arnaud Mouchebe Arnaud Mouchebe oui Arnaud Mouchebe oui Arnaud Mouchebe oui Oui Je t'ai pas de problème 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 Je vis là-bas Je sais comment ça se passe Et puis je t'ai pas de problème Je t'ai pas de problème Mais maintenant ça réduit Tu vois Mais Plus Je t'ai pas de problème D'une manière D'une manière Je t'ai pas de problème Je t'aime sur toi je ne peux pas vivre Je t'ai pas de problème Je t'ai pas de problème Je t'ai pas de problème J'ai pas de problème J'ai pas de problème J'ai pas de problème Je t'ai pas de problème Je t'ai pas de problème Tu es un peu Tu es un peu En quelque sorte Mas há uma coisa. Você tem uma família. Você tem uma família. Não! Você tem uma família internacional. Você não pode jogar em uma família internacional? Não! É uma família. Eu sei que a família está me revelando. Mas nós temos uma mulher. Nós temos uma mulher. Nós temos uma mulher. Nós temos uma mulher. Nós temos um de falar no Brasil. Como vêении do temps? Nós temos uma mulher. Um dia. Os anos tomeimitos. Um aqui vamos vontade do Belgium. pessoas te chamam do Gabar. Nessas? Eu aceito e紹adas. Nossaider! Isso é uma história בר women. Nossa senhora. Nossa senhora. a uma pessoa em casa eu a baba como nessa a laki namam eu não neto eu não neto eu não neto não neto eu não neta eu não perdo eu não perdo eu perdo isso Você vai ver que você vai pegar uma filha. Você vai pegar uma filha. Ele vai pegar uma filha. Nos filhos vão pegar. Temos que chegar naquela filha. Nós vamos pegar uma filha. Sim. Você tinha um amigo que estava locais. Ele fosse um pouco mais machucado. Não há blusão, tu vois, Monsa? Não há blusão. Você pode ser um blusão porque tem que se conta. Sim, não. Não há blusão que eles são bem. Você é bom! Você é uma foto! Olá, papá. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Tudo bem, obrigada. Tudo bem, mamãe. Nal, Sam? Tudo bem. Não tem problema, não sei que você está aqui. Que você está aqui? Não tem problema, não sei que você está aqui. Como é? Luna. Que coisa é? Que coisa é? Mãe Luna? Sim, papá. Você já estávamos em uniformes? Não sei. Você pode repetir. Você já estávamos em uniformes? Você já estávamos em uniformes? Você já estávamos em uniformes? Sim, tu viste? Que se você estávamos em uniformes? Você estávamos em uniformes? E aí? Ele não tem problema, mas o que você está no uniforme? Isso tudo bem. Eu vou te dizer que você está na classe da 6a. Você está na classe da 6a. Então não sei que você está na classe da 7a. Eu se estime? É que você vai fazer isso! Por quê? Ok, obrigado. Você vai me dar uma olhada? Não. Bom... É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem? É tudo bem. 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 Você só vai dormir no meu irmão também? É tudo bem mesmo. Você não vai conseguir isso? Olha... Você vai me levar para você! O meu irmão mesmo! É tudo bem. Então é todos nós. O que é isso? É tudo bem. É o suficiente para você. E fazer a difícil. É uma pessoa que ela do nada. Se a gente tem uma roupa que ela, Então, você vai fazer o trabalho com o poteco de Zanakin e a Zoluka com o Yacobala. Como assim? Você vai fazer o trabalho com a manajer privado de mimica. Quando você vai fazer isso, você vai fazer isso mesmo. Você vai fazer isso mesmo. Você vai fazer isso mesmo. Você vai fazer isso mesmo com o poteco? Você vai fazer isso mesmo? E ele está vindo. E ele está vendendo a tua maca... Como que tal? E ele tem o problema de sua comparação naación. Se tiver também uma colega do que você vai poder ver. Que se eu o bairro e ver com ela. Siemens tem. A celibatia? Não dá uma escolha de ser a 3h de bairro com ela. Como que ela está meagles antes de sair? E eu não posso aceitar? Caso, eu vou deixar mais uma parede. Aqui, você tem que ter uma excelente. A forma de cá já se sabe líng Principe para a ter a minha vida É uma é uma família que tá ao dia Que tu sabe pode ser um sangue E se lembrou do Jérémy Se falar com ela às bocas Mas é muito gênhita Por que se lembrou do Jérémy Ou se lembrou do Jérémy Se lembrou do Jérémy Que me pode ser tão mal Se Arizona, ela me diz 5 mil A minha pessoa é de 50 Eu sou o cara Sei que a gente se conhece Se você não vê só Nós se conhece Com licença de centro-mônio. Não sei se queira! Seu pode sentir muito bom! Teus filhos na parte. Você está me arrumando. Você está me arrumando? Eu vou te dizer que eu vou te falar com o Papa. Você está me arrumando. Isso não é o meu amor. Você é normal, você é o líder, tem como você. Você é o líder em seu corpo. É verdade? Calma, você está me arrumando? Você não é o que já está escrito com a mígata. É verdade? Sim, é Instagram. É mesmo? É que é no p� me laço. Não, me desculpe. Você não pode viver sem você, eu não posso viver. Eu também. E meu pai. Eu te juro, tu me rends marrer. Ah, porque? Não, eu não sei. Não, eu não sei como um comédia. Eu não sei, eu não sei. 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 Você não pode viver em cinco anos ou até os lungs. Não, eu não sei. Não sei. Você está falando? Você não está gritando. Você vai ficar comédia. Não sei. Estar você morrer em um cunha. Você vai viver sem uma mulher. Mas não. Sinceremente, você confundiu.. Eu não sei. Eu não sei nem quem dizer. Eu não estou entendendo. Você quer dizer que você tem um sentimento para mim. Mas sim, ele não te parece muito. Não, ele não gira. Não, não gira. Não, não gira. 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 Eu sou a meuf de ton líder. Não gira. O que vamos fazer juntos? Demônio cellulaire. Vamos ao ver. Vamos ao próximo. Não gira. Não gira. Não gira. Não gira. Não gira. Não gira. . Olha só. A CIDADE NOVA 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 A se CIDADE NOVA A BAS A OU TIWA A CIDADE NOVA A LA QUAN CLASSES A A FAI Eu estou aqui. Eu não sou eu o papá. Você não sou eu? E você está aqui? Eu sou eu. Doncs, não sou eu. Eu estou aqui. Você está aqui? Eu vim de lá. Eu vim de lá. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui aqui. Você está aqui. Não se registra. Não se registra. A direção. or Flug-Prainiza eu estou na direção você não está vendo que você está problematização para controlar a compra e por causa e depois você não está até que a classe vocês eu estava falando de titulares da sala e que continua você já está comprando seu amor Você tem que ver a sua filha, você pode controlar a sua filha. Você tem que ver 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 a sua filha. Maman é responsável. Obrigada. Sifra, não deixe de te dizer. Eu vou sauter sobre você. Apenas a gente na casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai fazer a que se mudar? Vamos mudar. Vamos mudar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai fazer esse tempo? Vamos lá. Nós não… Parece proche da terra. Isso aqui é 큰 que podemos dar sua vez. Você vai fazer o冷o para nós. Será cor Talino, se trocar dessa Geschichte. Que isso? Vamos lá. Vamos lá. Não pode ser bom, não pode ser bom. Que era o senhor. Então eu quero passar. Grande peça, ele? Ele estava empatando com mais assim. É esse que não tis bem. Parece! Ele está empatando com mais assim. Achei que a bolido de uma educação de 100$, um pão de champagne, tem como irmã, a espelha. Não tem que me derrubar. Meu pai, é que está vindo. O senhor é a proposta que disse que ele tem que iria. Mas eu como uma menina de maion na zona. Você tem que tomar uma menina de boite aqui. Porque a chambra de 9 e a chambra de 8. Você tem que irá ficar com muita muita coisa. Mas eu tenho que ser a maion. Faron, eu tenho que ser a joia de fiel. Tem que ser a 13 anos. Você já faz fazer a queir no mundo. Para fazer a queir no mundo. Eu te juro? Faron, eu tô falando. Eu tenho que ser a prazer. Faron, eu não sei se que não. É porque é que é isso que eu sou? Mas o cara do que é. A Tirar, eu estou cantando e como a outra compara. Quando eu estou repetitio, ela respondeu ao seu�도. Em Meu Deus, ela criou o que não é que. A dança excitante, a querido a perdão. Ela me deu assim porque ela não disse isso. Ela fica sozura. Ou ela via? Como ela é que não, é que não é que ela tocou? Ela é só. A gente que faz um tipo de salímetro, se ele vai odar em voz. Por que eles já queiram você achar? Eles estão amando. Eles estão amando. Eles estão amando. Eles estão amando. Mas eles não têm nada. Não há ninguém queira. Não há ninguém queira dizer, não. Mas, não é sei que a gente queira. Mais para mim só o bairro, eu não sou o salão. Para mim, o bairro é, a fome. Você quer ver a o bairro para mim. Mas a fome. Eu estou a fazer uma lida para para fazer isso pessoalmente. Eu tenho uma luta para fazer isso pessoalmente. Por que não esteja te fazendo isso? Essa é a uma olhavia que não soubida. Você tem que te acompanhar. Você tem que aprender antes de você. O que você se mova antes? Boa noite! Tu te conviveras no trabalho! Você vai no telefone. Teste, não sei. Vocês sabem se sentir. Não consegui. Vocês sabem? Vocês são o seu, não sei. Vocês sabem, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi a uma pergunta. Eu vi. Tenticata, a guerra será popular. Eu vi. É que tu não enredes, tu não enredes? O que é o que ela está por aqui? Você está dizendo que a minha mãe está na casa? A casa. Você não está com Jeremi? Você não está com Jeremi, mas não está com ele! Ou seja Jeremi é minha mãe. Ou seja que você está com a mãe. Você está com uma bomba. Então, você não sabe o que é que eu sou que eu sou uma mulher. Você não está com a convidência para que eu sou que você sou. Você pode ir lá, Estas vezes é uma boba só que não sofre com o boba. Não, é só que não sofre com o que a boca. Ou não é com quem a boca a boca. Não, não sei, não sei que não se compara. Não sei por que não se compara. Por que não sei se ouvir aqui? Não sei se isso. Não sei se perguntar que não tinha tanto. A se que não estava, não sei que não foi. Não. Então é isso. Mas muita gente que estava aqui. Agora deve ser assim. Quando você fica em volta de mim, استei a esse. Vou se vir comigo faut se virar Eu sempre, eu vejo como você Ela é feinda Ela اسou-se Ela é feina meal é ela Você não sabe se morar Ela aqui é uma saúde Eu não sabe se ficam Não peguei Eu vou chegar Ela é volta Ela não é uma всё Eu dente Esse é que é você Não é o meu amor é meu amor! Você pode me dizer que eu não consigo me desirar! Você vai me desirar! E você vai me desirar! Você vai me desirar! Você pode me desirar! É que eu tenho que fazer uma palpura! E se meu Deus, não é o seu nome! Não é que eu sou que você esteja! É como você está aqui? É que você está aqui! Um canzambi! Se inscreva no canal.